Aí pessoal, a transferência está feita, saiu daquela caixa fedorenta lá, uma caixa muito ruim, quebrada, olha que belezura, e tem abelha, que enxame forte, puta que pariu, já estava achando uma morada nova, olha que linda ficou aqui no Leomão, olha aqui a outra mais antiga que nós fizemos aquele dia, tem uma belezinha aqui, aqui ó, aí chegando as campeiras, isso aqui são servidos da Adalberto, do meu irmão, aqui também já esperando, vamos ver, olha essa aqui abriu a transferência, e na outra coluna, tem uma caixinha esperando até o suporte, está aqui já, para outra transferência, aqui na casa, no sítio do meu amigo Leomão, e aqui, vai mais duas aqui, que o Adalberto já está confeccionando para mim, show de bola, aí gente, olha como ele fica bonito, além de estar preservando a natureza, está decorando a casa, a casa do Leomão ficou uma belezinha com essa abelha aqui, show de bola, tica tica aí, quer enfeitar a casa, coloca uma caixinha dessa, E aí Obrigado.